E aí E aí E aí E aí E aí Uma divisão na sala de mora então O Hadith E aí 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 A gente chega feliz do trabalho Bastante presente Uma pauta bacana Que legal A gente entrevistou O Hadith Quer dizer o pai do Hadith Criador Criadora e criatura Muito bacana Ganhamos um Um gibison Um gibison A Thais Ganhou até Uma florzinha Doradip E a gente chega feliz do trabalho E aí A gente quer atravessar a rua Vamos lá Marcelo Vamos atravessar a rua Faixa de pedestre Opa Opa Marcelo Um carro na faixa de pedestre Mas ele não tinha lugar para estacionar Eu acho que não Não tem Olha ali ó Ali tem um lugar Grande para estacionar E a pessoa em cima da faixa de pedestre Em cima da faixa de pedestre É ótimo Isso quer dizer que é uma pessoa que Tem percepção Que é bem certinho em cima da faixa Se fosse uma pessoa distraída Não teria acertado É uma pessoa que Observadora Elas são de todos os tamanhos Formatos Cores E épocas As câmeras São Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Acho que eu gastei todo o gato Foi tudo isso Foi tudo isso Tem uma luz boa para esta sua Gosta aí Eu pedi para ele adequar a minha tomada Que é universal Mas que não se encaixa em nenhum universo E aí ele vai quebrar o pino Espera Eu tenho que explicar para os nossos telespector ouvintes Ah, tá Vai explicando Marcelo a gente não vai explicar Não, mas eu não vou explicar Porque as palavras dele Nossa senhora Temos uma divisão na sala, gente Foi embora então Não, Adina, foi embora Vai falar Olá Nós temos um problema na sala 104 Que é o seguinte Nós temos Nós temos um problema na sala 104 Qual que é esse problema? As tomadas tem poucos buracos Como é que a gente resolve isso? A gente precisa De um cabo com muitos pinos E um alicate E um alicate É fácil, a gente pega aí Meio que eu destruí o negócio da Renata aqui Não, é assim mesmo, gente Calma, calma, calma E aí Roger, cadê? É... Congratulations Fim da operação É tão boa Isso só não é contraindicado Porque assim, meio que perde a garantia do aparelho Pequeno detalhe Mas quem precisa de garantia, gente? Pronto Obrigado Obrigado Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui Vai Renata Ah, sim, sim Obrigado De nada, disponha sempre Agora eu posso usar em qualquer lugar do universo Porque deixou de ser universal Tchau Tchau Tchau